E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou falar de um assunto aqui com vocês que vocês me perguntam bastante. Muita gente que me encontra na rua me faz essa pergunta, muita gente me questiona que é quantos custa pra manter um Audi R8? Mano, olhando esse carro aqui, vocês já devem imaginar que não deve ser muito barato manter aí uma nave dessa, né rapaziada? Um Audi R8 desse aqui, com certeza ele gasta bastante, porque olha o motorzinho, né mano? V10. E gente, eu preparei esse vídeo aqui com muito carinho pra pegar e explicar pra vocês quantos que o Audi R8 gasta, né? Porque o Audi R8 é um motor V10, 550 cavalos. Então tipo assim, um motor desse não ia gastar pouco, não é verdade? Então, não sei se vocês vão se assustar, mas eu vou dar detalhe por detalhe. Antes, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma ligadinha nele aqui, né mano? O que eu mais curto nesse carro é a seta, mano. Olha que legal, mano. Ela tipo corre, né? Ó, vamos dar uma abridinha aqui? Aqui, tchan tchan tchan. Opa, opa, vamos entrando aqui dentro. Aí, mano. Vamos ligar porque tá gelado, né? Tá bem calor aqui na minha cidade, então o cold start vai ser mais rápido dessa vez. Aí. É, rapidinho ele vai esquentar porque tá bem calor, tá muito quente. Tá 32 graus aqui na minha cidade. Esses dias atrás eu tava falando que tava frio, que só não tava mais frio que o coração das minas. Mas agora, mano, tá muito quente. Cê é louco? Tá muito quente. Sobe o giro lá em cima, né? Pra dar aquela esquentada. Tem que esquentar porque é o tamanho do motor, né mano? Ó, vou abrir aqui. O motor, a gente abre aqui atrás, rapaziada, ó. Vamos abrir aqui, ó. Aí chega a queimar a perna, mano. Ó o motorzão aí. Tá bom, cold start. É louco, tem que chegar a subir, ah, sei lá. Um bagulho louco, né mano? E agora que ele esquentou, eu vou sair daqui de casa e vou explicando pra vocês quantos que ele tá gastando, quantos que custa pra manter um Audi R8, quantos que eu já gastei nele com outras coisas. Eu vou explicar tudo pra vocês nesse vídeo de hoje. Então ó, carimba o dedão no like aí, que ajuda a gente demais. E se inscreve aqui no canal também. Tá saindo vídeo novo aqui todos os dias. Deixa o sininho de notificação ativado pra você não perder aí nenhum vídeo. Vou fechar isso aqui. Deixa eu trancar aqui a minha câmera, né? Pra quem ama, cuida, senão ela cai. Depois que esquenta, o giro já fica bem baixo, galera. Depois que dá uma esquentada. O giro fica bem baixinho, ó. Tá frio ainda. Então ó, vamos sair com cautela aqui, né? Ele deu uma esquentada, mas não esquentou 100% ainda. Então vamos sair aqui na moralzinha. Pra sair daqui de casa é meio cauteloso, viu? Porque como é um carro caro, mano, tenho medo de bater num pilar, em alguma coisa, sabe? Então tem que tomar bastante cuidado aí na hora de sair daqui de casa. Vou manobrar ele aqui, pra gente poder sair. Já mostro pra vocês no painel aí como que tá o consumo. E vou comentar com vocês também a respeito de outras coisas do carro. Beleza? Galera, uma das coisas que eu mais notei é que o R8, ele gasta muito se você estiver usando o câmbio manual. O que eu acabo fazendo sem querer, mano. Eu gosto muito de usar o câmbio manual. Ó, eu tô clicando aqui pra mostrar ali pra vocês no painel, né? Como que tá ali. Não sei se vocês estão conseguindo ver certinho. Mas, ó, no pico de viagem 1, que tá ali marcado, o carro tá fazendo 3.6 km por litro, né? Esse aqui é uma média que eu acredito que vai aumentando conforme vai andando, né? Olha lá, foi pra 3.8, né? A gente tá andando bem tranquilo, né? Tamo no automático aqui. E isso dá uma diferença até que grande, mano. No consumo, sabe? No consumo dele. Ó, vamos ver aqui. Vamos mudar aqui de novo, ó. Colocar aqui no... Ó. Vamos ver, vamos ver. Aqui, ó. Vamos a 600 metros. Nesse período, mano, andando no automático, ele tá fazendo a média aí, ó, de 3.6, 3.7, tá ligado? A gasolina dele tem que ser a gasolina Podium. Tá custando aí média de 8.50, por aí. Ó, vai subir pra 4 litros, não tamo nem acelerando, né? Porque na estrada eu posso gastar bem menos, né? Na estrada pode gastar bem menos por conta de... Do carro tá andando mais embalado e tal. A gente pode gastar bem menos. Vamos virar aqui. Vamos virar aqui com vocês aqui, tá ligado? Vocês tão vendo aí. O óleo dele, rapaziada, tem que ser um óleo próprio pra esse tipo de motor, né? Não pode ser qualquer óleo. Liguei o ar-condicionado aqui que tá muito quente. E se eu não me engano, vai 10 litros, mano. Uma coisa assim, velho. Uma coisa assim. Vai bastante litro. Porque eu lembro que o Corvette já ia quase 10 litros. Iam uns 8 litros. Não sei dizer certinho se é pela quantidade de cilindros, né? Mas o óleo do R8 aí pra trocar fica bagatela aí mais ou menos de uns 2 mil reais. Provavelmente se você comprar um carro desse, você vai trocar pouco óleo. Porque você não vai rodar a mesma quilometragem que você andaria com o carro do dia a dia, né? Igual eu ando com a minha caminhonete, por exemplo, né? Então, o R8 acaba, nessa parte, você vai acabar dificilmente gastando com óleo pra esse carro, né, mano? A não ser que você fique bastante tempo, tenha várias aventuras. Aí você vai ter esse custinho aí, igual eu falei. O pneu, mano, o pneu assalgado. A gente tá falando aqui de uma roda 19, né? Se eu não me engano, perfil 265 ou 255. Uma coisa assim. Um pouquinho maior. O que tá nele aqui é o Michelin, né? É o melhor pneu que tem, eu acredito, da, tipo, performance, marca, assim. É um pneu muito bem falado. Ó, só de ter parado aqui já diminuiu o consumo. Tá 3.8 cravado ali. O pneu dele, mano, cada pneu custa aí na média 3 a 4 mil reais. Cada pneu. Então, se você tiver que trocar os 4 pneus do R8, você tá ferrado. Porque, mano, o negócio vai ficar cara, brincadeira. Vai sair aí, papo aí, de 12 a 15 mil reais pra trocar o pneu, rapaziada, né? E eu tava falando do consumo aqui, né? Tem média ali, ó, de 3.6. Só que o carro é automático e o câmbio não tá no modo Sport. Quando eu coloco o carro no modo, no câmbio, no modo Sport, as marchas ficam mais rápidas, tá ligado? Tipo, fica mais agressiva. Ó, vou ligar. Vocês vão ver que o carro já vai até reduzir, mano. Tá ligado, ó. Ó, já reduziu, tá ligado? Ó, é hora de acelerar. Já baixou pra 3.2. Meti no manual. No manual o trem vai beber, mano. Vamos ver pra quantos que faz aqui. 3. 3.1. É, moleque, o trem bebe, mano. Você está achando que é caro manter um carro desse, rapaziada? Esse carro aqui, mano, pra manter ele... 2.9, 2.9, 2.8, tá ligado? Vai acabar fazendo uma média parecida dessa, eu acho, hein, mano? O legal dele é que você freia e o cinto te trava, mano. Então, tipo assim, uma emergência. O cinto segura grandão. Essa aqui, mano... É o momento que ele mais gasta, tá ligado? Gasta muito, assim, mano. Ficou no 2.8 ali. Baixou pra 2.7. Isso aqui é uma mediazinha, viu? Lembrando que o tanto que nós andamos aqui é menos do que a gente andou no automático. Já fez esse estrago na média. Já fez esse estrago na média. Deixa eu ver se tem outra opção ali, ó. Cadê, 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 cadê? Olha, 3.4. 3.4 é a média longa, tá ligado? 2.7 é atual. Vamos colocar na média atual aqui. 2.7, mano. O trem bebe, velho. Aí você coloca aí que... 8,50 no litro da gasolina Podium, tá ligado? Se você colocar a gasolina normal, você que acende a luz de injeção. Pode até estragar o carro. Então não pode colocar a gasolina que não seja Podium nesse carro, tá ligado? E o problema dele é que ele é muito baixo. O cara parou aqui do meu lado, ó. Não consigo enxergar quem tá subindo, tá ligado? Não consigo enxergar, mano. Parou a SUV do meu lado, já fico ceguinho, tá ligado? 2.6. É, mano, falando pra vocês que vai abaixar muito, mano. Esse carro é gastador, rapaziada. Na minha opinião, todos os Audi é gastador, mano. Todos os Audi que eu tive, bebia, mano. Todos bebia bastante. O A5, o A7. O A7 fazia... Pelo carro, o A7 era o que mais gastava. Porque o A7, ele era o motor V6, né? Motor V6. Então, ele fazia média de 3 km por litro, assim, sabe? Fazia média de 3. Então, R8 com motor V10. 550 cv. Bruto desse jeito, mano. Tá muito econômico, essa mancada. O A7 era 300 cv, mano. Era bem mais fraco que o R8. Tinha bem menos motor, galera. Não sei porque gastava tanto. Era o mesmo sistema de tração, que é o 4x4 da Audi. Ó, 2.5. Nesse pique aqui, rapaziada. Esse carro vai fazer 2 litros, mano. Se não caga. Vai fazer 2 litros, mano. Pra dirigir do jeito que você quer. Do jeito chave, né? Faça reduzida aqui, irmão. Vai em gasol pra gasolina de um jeito. Vai de um jeito que você não tem, né? Assim, nessa aqui, ó. Só vai baixando, mano. Tão travadinha no 2.5 ali, ó. Olha lá, tá vendo? Não gasta tanto assim, ó. 2.5 km por litro, né? A gente andou 3 km já nesse vídeo. Então a gente gastou aí já 10 reais de gasolina. É isso. Nós gastamos 10 pilas de gasolina aqui nesse roler. 3 km. Então, tipo assim, o Audi, mano, sai caro. Pra dar o rolerzinho, viu? Tá achando que dá pra comprar uma R8 e querer botar. Vintão, trintão, não, mano. Que dá ruim, velho. Dá ruim, mano. Ó. Que a gasolina que eu tenho dá pra andar 160 km. Tem mais de meio tanque. Um pouquinho mais de meio tanque. Um pouquinho mais de meio tanque. Dá pra andar 160 km. Então, tipo, trem meio agressivão, ó. 2.7. Ele não sai dessa média, não, mano. Ele curte essa média aí. O carro curte fazer essa média. O bicho gasta, mano. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou parar em casa pra gente tirar as nossas conclusões. Vocês estão vendo aí que o trem aqui não é brincadeira. O negócio gasta mesmo. Gasta mesmo. Não tem jeito. Eu queria fazer um vídeo, mano. Mostrando pra vocês como que é quando você chinela mesmo, tipo, a longo prazo. Tipo, vai desde primeira até quarta marcha. Freio, já acelera de novo. Eu acho que ele acaba gastando mais. Eu vou fazer essa média aí. O dia que eu for no autódromo. Provavelmente eu vou no autódromo. Essa semana com os amigos daqui de Londrina. Vamos ver se vai dar certo. E a gente tira essa média. Fazer o seguinte. Vamos encostar. Eu vou concluir aqui pra vocês. Pra vocês entenderem. Quantos que eu tô gastando mais ou menos por mês aí. Pra manter o audizão. Só essa aceleradinha aqui. 500 MB. Você é louco. Gritaram alguém. Dão salve ali. É nóis. Tamo junto, hein. Dale. Ó a mediazinha ali, rapaziada. Que eu falei pra vocês. Essa é a média, tá ligado? Olha lá. 2.8. Ó, vem nesse botãozinho aqui atrás aqui. Clica embaixo. Ele vai mudando pra mim, ó. Ó. Isso aqui é o quê? Hora de motor? Sei lá. Que não, hein, mano. Acho que é a última viagem. Olha lá. Ó. 160 km. Mano. Esse negócio bebe, hein, velho. Tá louco. Olha lá. 3.2. Isso aí é louco. Vamos puxar aqui o freio de mãozão. O freio de mão dele é chave, né, mano. Desse jeito. Coloco sempre no N. Na hora que você desliga. Ele ainda fica no N. Ele tirou a chave. Ele entra no P, mano. É um sisteminha aí do R8 isso aí. Bom, galera. Espero ter tirado essa dúvida aí de quem tava com ela. Cês viram, mano. Pra manter um R8, o negócio sai caro. Faz as continhas aí pra vocês verem. Quanto você gastaria pra ter um R8 por um ano? E tem um detalhe. De IPVA desse carro, eu paguei 24 mil reais. Esse ano. 24 mil reais. Mano, 24 mil reais é a minha XJ6, tá ligado? Tipo, é muito caro. Seguro. Não quiseram nem fazer. Nem quando eu comprei. Muito menos depois da batida. Se fosse pra fazer o seguro, ia sair mais ou menos aí a brincadeirinha dos 40, 30 mil reais aí. Ia sair um pouco caro pra manter o R8 por ano, né? 25 mil de IPVA. Mais 40 mil de seguro. Hum. Ia doer no peito. Bom, rapaziada. Vamos fazer o seguinte então. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Logo, logo. Eu tô de volta. Fica ligado. Deixa o sininho ativado aí pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo aqui no canal. E bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. Fui.